Na imensidão do espaço, é fácil se sentir pequeno e insignificante, mas os cientistas estão ficando assustados com uma nova teoria radical que sugere que o universo inteiro não é nada além de um átomo. Mas o que isso significa para nós se o universo fosse um átomo? Neste vídeo, nós mergulhamos no pânico dos cientistas de que o universo poderia ser um átomo. Há muitos padrões que se repetem por todo o universo. Vamos pegar como exemplo o Sistema Solar, que consiste de uma enorme estrela, o Sol, e planetas menores que giram em torno dele. Este arranjo é replicado muitas vezes com exoplanetas orbitando estrelas distantes fora do Sistema Solar. Entretanto, os cientistas notaram outro padrão único similar, o arranjo do átomo, sobre o qual você foi ensinado na escola secundária, e o universo. E é por isso que o nosso universo pode vir a ser um átomo. Os átomos são os blocos fundamentais da construção da matéria. Além da energia, todo o universo é feito de matéria. Então, os átomos compõem tudo no universo. Como os átomos já foram considerados as menores coisas do universo e não podiam ser divididos, o termo átomo vem da palavra grega para indivisível. Nós agora sabemos que átomos são compostos por três partículas subatômicas, prótons, nêutrons e elétrons, que são compostos por partículas ainda menores, chamadas quarks. Então, de onde vieram os átomos? Os átomos foram criados há 13,7 bilhões de anos atrás, seguindo o Big Bang. À medida que o quente e denso universo esfriou, as condições se tornaram favoráveis para a formação de quarks e elétrons, quarks combinados para formar prótons e nêutrons, que então se combinaram para formar núcleos. De acordo com CERN, tudo isso aconteceu nos primeiros minutos da existência do universo. Mas levaria um tempo até que tivéssemos os primeiros átomos. Levou 380 mil anos para que o universo esfriasse o suficiente, para que os elétrons abrandassem o suficiente, para que os núcleos os capturassem e formassem os primeiros átomos. Os primeiros átomos eram principalmente hidrogênio e hélio, que ainda são os elementos mais abundantes no universo. A gravidade acabou causando a coalescência de nuvens de gás e formando estrelas, e átomos mais pesados foram, e ainda são, criados dentro das estrelas e ejetados no espaço quando a estrela explodiu a supernova. Prótons e nêutrons são mais pesados que elétrons, e são encontrados no núcleo do átomo. Os elétrons são extremamente leves e existem em uma nuvem ao redor do núcleo. O raio da nuvem de elétrons é 10 mil vezes maior que o do núcleo. Prótons e nêutrons são aproximadamente a mesma massa. Entretanto, um próton é aproximadamente 1.835 vezes mais pesado que um elétron. Os átomos sempre têm o mesmo número de prótons e elétrons, assim como o mesmo número de prótons e nêutrons. Um próton adicionado a um átomo cria um novo elemento, enquanto um nêutron adicionado a esse átomo cria um exótopo ou cria uma versão mais pesada desse átomo. Você pode ficar surpreso com o tempo que os humanos têm entretido a ideia de átomos. Demócrito, um cientista e filósofo grego, desenvolveu a teoria do átomo já em 450 antes de Cristo. A teoria dos átomos de Demócrito foi muito provavelmente baseada no trabalho de filósofos anteriores. Demócrito começa sua explicação do átomo com uma pedra. Uma pedra cortada rende duas metades da mesma pedra. Se a pedra fosse cortada continuamente, eventualmente haveria um pedaço de pedra que era muito pequeno para ser cortado. O termo átomo é derivado da palavra grega para indivisível, e Demócrito concluiu que deve ser o ponto no qual um ser, qualquer forma de matéria, não pode mais ser dividido. Sua explicação incluiu as ideias de que os átomos existem independentemente uns dos outros, que há um número infinito de átomos, que os átomos podem se mover, que os átomos podem se combinar para formar matéria, mas não se fundir para formar um novo átomo, e que os átomos não podem ser divididos. Entretanto, porque a maioria dos filósofos da época, particularmente o influente Aristóteles, acreditava que toda a matéria era composta de terra, ar, fogo e água, a teoria atômica de Demócrito foi abandonada. Uma das semelhanças mais fáceis de se detectar é entre o átomo e o sistema solar. Cada átomo, de acordo com o modelo de Bohr, o seu sistema solar de matéria é composto por um núcleo e um número de elétrons que orbitam ao redor do núcleo. O núcleo é significativamente maior do que os elétrons. Essas partículas são consideradas pequenas esferas ou bolas. Isto é similar a um sistema solar, que tem um grande Sol no centro e planetas girando em órbitas ao redor dele. Considere o elemento oxigênio, que tem um núcleo e oito elétrons em órbita. Nosso sistema solar consiste de nosso Sol e oito planetas o orbitando. É possível que o terceiro elétron do núcleo do oxigênio seja similar à nossa Terra, mas em uma escala muito menor e diferente. Talvez, pequenas pessoas ou pequenos animais estejam vivendo naquele elétron. Quando eles espreitam através de seus minúsculos telescópios nos outros átomos e moléculas ao seu redor, eles podem acreditar que estão vendo o universo inteiro. Nós podemos até mesmo encaixar Plutão neste modelo. Uma vez foi pensado para ser um planeta, ele orbita o Sol. Ele não é mais considerado um planeta e poderia ter sido um grande asteroide capturado em órbita pelo Sol. Assim como um elétron extra em órbita ao redor do núcleo de oxigênio transformaria o átomo em um íon, um asteroide extra girando ao redor do Sol transformaria o sistema solar em um tipo de íon solar ou similar. Seguindo essa linha de pensamento, os sistemas solares poderiam ser átomos em um universo muito maior. Algumas estrelas são muito maiores que o nosso Sol, enquanto outras são muito menores, assim como alguns núcleos atômicos são grandes e outros são pequenos, dependendo do número atômico e peso. As galáxias rotativas podem ser análogas aos remoinhos rotativos em um líquido ou gás. Dada esta semelhança, é possível que cada sistema solar seja realmente um átomo em algum sistema físico? Nosso sistema solar poderia ser análogo ao oxigênio, enquanto outros poderiam ser análogos ao cloro, ferro ou urânio. Na verdade, o universo que vemos através de nossos telescópios poderia ser nada mais do que uma coleção de bilhões de átomos em um universo maior. Que tal aplicar esta ideia de um átomo a todo o universo? Essa ideia parece muito menos impossível quando você pensa que tudo o que é conhecido por nós consiste no mesmo elétron. Isto levou os cientistas a explorar a ideia de que cada elétron no universo é na verdade uma única partícula que se move para frente e para trás no tempo. Há muita matemática complicada envolvida, mas ela responde algumas das mais difíceis perguntas não respondidas da física quântica. John Archibald Wheeler, um físico teórico que trabalhou na bomba de hidrogênio em Los Alamos e mais tarde lecionou em Princeton, inventou a teoria. Nos anos 1940 e 1950, ele foi amplamente creditado com o interesse reinante na relatividade geral. A ideia de que todo elétron é o mesmo elétron é conhecida como a teoria de um elétron. E do que se trata esta teoria? Uma das principais razões por que Wheeler propôs esta teoria é que cada elétron parece exatamente o mesmo. Eles são todos a mesma massa e carga elétrica. Isto significa, em última análise, que é impossível distinguir os elétrons. Portanto, não é surpreendente que Wheeler tenha tido a ideia de que, se todos os elétrons parecem e agem da mesma forma, eles podem ser o mesmo elétron. Propor que o universo inteiro contém apenas um elétron pode não parecer tão absurdo quando consideramos que a única diferença está em nosso entendimento do que é um elétron. Na prática, tudo permaneceria inalterado. De acordo com a teoria de um elétron, da mesma forma que um elétron pode ser pulado no espaço quando atingido pela luz, ele também pode ser capaz de saltar para trás no tempo. Como resultado, os elétrons se movendo para trás no tempo são pósitrons, o componente antimatéria dos elétrons. Não apenas todos os elétrons são iguais, mas todos os pósitrons são o mesmo elétron que se move para trás. E o que esta teoria conota ou sugere? Vamos começar assim. Estima-se que o universo contenha de 10 a 80 átomos de potência. Podemos simplificar o número de elétrons no universo para cerca de 10 até a potência de 80, se ignorarmos o fato de que muitos átomos têm mais de 1 elétron. Embora os elétrons sejam teoricamente tratados como estáveis, o limite inferior experimental para a vida média do elétron é frequentemente dado como 6,6 vezes 10 elevado para a potência de 28 anos. Nós podemos usar isto para ver como esta teoria funciona na prática. De acordo com a teoria e estes números, o único elétron do universo viajou através dele 10 vezes até a potência de 80 vezes, cada vez levando 460 septilhões de anos. Podemos dobrar estes números para cada vez que o elétron teve que viajar no tempo, resultando na teoria de um elétron sendo 10 elevado ao poder de 105 anos de idade. Esta teoria, no entanto, não está sem as suas falhas. Então, se um único elétron viaja para frente no tempo como um elétron e para trás como um pósitron, deve haver o mesmo número de pósitrons que os elétrons em um determinado ponto. Mas esse não é o caso. A ideia de nosso universo, com todas as suas galáxias, estrelas e planetas, é que é apenas um pequeno componente em uma estrutura maior. Esta estrutura, conhecida como um multiverso, seria composta por um número infinito de universos, todos existentes em suas próprias dimensões separadas. De acordo com a teoria do multiverso, nosso universo, com suas centenas de bilhões de galáxias e quase incontáveis estrelas que abrangem dezenas de bilhões de anos-luz, pode não ser o único. Ao invés disso, pode haver um universo inteiramente separado do nosso e outro e outro. De fato, pode haver um número infinito de universos, cada um com seu próprio conjunto de leis físicas, coleções de estrelas e galáxias, se estrelas e galáxias puderem existir nesses universos, e possivelmente até mesmo civilizações inteligentes. O conceito do multiverso aparece em algumas áreas da física e da filosofia, mas a teoria da inflação é o exemplo mais proeminente. A teoria da inflação descreve um evento fictício que ocorreu quando o nosso universo era apenas uma fração de segundo de idade. O universo experimentou um período de rápida expansão, inflando, para se tornar muitas ordens de magnitude maior do que o seu tamanho anterior em um período de tempo extremamente curto. Acredita-se que a inflação do nosso universo tenha terminado há cerca de 14 bilhões de anos. No entanto, a inflação não termina em todos os lugares e ao mesmo tempo. É possível que, à medida que a inflação de uma região termine, a de outra região continue. Assim, enquanto a inflação terminou em nosso universo, é possível que a inflação tenha continuado, e continue até hoje, em outras regiões muito mais distantes. Universos individuais podem beliscar universos maiores inflados e em expansão, resultando em um mar infinito de inflação eterna repleto de incontáveis universos individuais. Neste cenário de inflação eterna, cada universo surgiria com suas próprias leis físicas, coleta de partículas, arranjos de forças e valores constantes fundamentais. Isto poderia explicar porque nosso universo tem as propriedades que ele tem, particularmente aquelas que são difíceis de explicar usando a física básica, como a matéria escura ou a constante cosmológica. A evidência mais convincente para o multiverso é a existência da vida, particularmente a vida inteligente, capaz de fazer observações cosmológicas. Certos aspectos do nosso universo parecem ser únicos e importantes para apoiar a vida, tais como longevidade estelar, abundância de carbono, disponibilidade de luz para fotossíntese e a estabilidade de núcleos complexos. No entanto, se você receber um universo aleatório, é improvável que você encontre todas essas características. O multiverso fornece uma explicação do porquê todas essas características são favoráveis em nosso universo. Outros universos existem, mas nós observamos este porque ele é capaz de suportar vida complexa. Em outras palavras, muitas coisas tiveram que se encaixar perfeitamente em nosso universo para que a vida existisse, e se houvesse apenas um universo, provavelmente não haveria nenhuma vida nele. Entretanto, há chances suficientes para que a vida apareça em pelo menos um universo e um multiverso. E quanto à evidência física do multiverso? Bem, muitos cientistas têm tentado encontrar mais evidências físicas e duras para a existência do multiverso. Por exemplo, se o universo sozinho há muito tempo atrás estava por perto, ele pode ter colidido com o nosso, deixando uma marca detectável. Essa impressão pode tomar a forma de distorções no fundo do micro-ondas cósmico e a luz que sobrou de quando o universo era um milhão de vezes menor do que é hoje, ou propriedades estranhas da galáxia na direção da colisão. Os cientistas estão procurando evidências do multiverso, procurando por tipos específicos de buracos negros, que podem ser artefatos de pedaços do nosso universo, que se depararam em seu próprio universo através de um processo conhecido como tunelização quântica. Se algumas regiões do nosso universo se separassem dessa maneira, elas teriam deixado bolhas em nosso universo, que teriam evoluído para estes buracos negros únicos que podem existir ainda hoje. Dar mais crédito de que o universo é um átomo gigante é a teoria das cordas. A teoria das cordas é uma tentativa de integrar os dois pilares da física do século 20, a mecânica quântica e a teoria da relatividade de Albert Einstein, em uma estrutura unificada capaz de explicar toda a realidade física. Ela tenta realizar isto postulando que as partículas são entidades unidimensionais, semelhantes a cordas, cujas vibrações determinam as propriedades das partículas, tais como massa e carga. Esta ideia contraintuitiva foi desenvolvida pela primeira vez nos anos 60 e 70, quando cordas foram usadas para modelar dados provenientes de colididores subatômicos na Europa. As cordas forneceram uma descrição matemática elegante da força forte, uma das quatro forças fundamentais do universo que mantém os núcleos atômicos juntos. Então, os teóricos Michael Green e John Schwartz produziram equações que mostraram como as cordas evitaram certas inconsistências que atormentavam modelos que descreviam as partículas como objetos pontiagudos. Décadas depois, os físicos demonstraram que estas ideias dispares estavam todas interligadas e podiam ser combinadas com outra teoria conhecida como supergravidade, que operava em 11 dimensões. Esta abordagem resultou em mais uma encarnação da teoria das cordas. A teoria das cordas é um dos métodos propostos para desenvolver uma teoria de tudo, um modelo que descreve todas as partículas e forças conhecidas e que substituiria o modelo padrão de física, que pode explicar tudo, exceto a gravidade. Devido a sua beleza matemática, muitos cientistas acreditam na teoria das cordas. As equações da teoria das cordas têm sido descritas como elegantes e suas descrições do mundo físico como extremamente satisfatórias. A teoria explica a gravidade através de uma corda vibratória específica cujas propriedades correspondem à do hipotético graviton, uma partícula mecânica quântica que carregaria a força gravitacional. A teoria das cordas tem sido usada por pesquisadores para tentar responder perguntas fundamentais sobre o universo, como o que acontece dentro de um buraco negro, ou para simular processos cósmicos, como o Big Bang. Alguns cientistas têm até tentado usar a teoria das cordas para entender a energia negra, a força enigmática que acelera a expansão do espaço e do tempo. Enquanto isso, mais um trabalho na teoria das cordas rendeu outra proposta de domínio da mente. Os cosmólogos da Universidade de Uppsala propuseram um novo modelo no qual o universo pode estar cavalgando em uma bolha, sempre em expansão, em uma dimensão extra. Os pesquisadores ofereceram uma nova explicação para como o universo pode estar se expandindo nesta teoria. O fato de sua expansão acelerada tem sido conhecido há cerca de 20 anos, mas a explicação para isso tem se baseado insatisfatoriamente na misteriosa energia negra. Os cientistas suecos abordaram este tópico através da lente da teoria das cordas, que sustenta que toda a matéria é composta de pequenas cordas vibrantes. Além das três dimensões espaciais que experimentamos diariamente, a teoria permite a existência de dimensões extras. De acordo com a nova teoria inovadora dos pesquisadores, o universo pode estar sentado à beira de uma bolha em expansão, com toda a matéria existindo em cordas que se estendem para fora dela para uma dimensão extra. De acordo com os cientistas, a energia escura seria a força insuflável nesta bolha, cuja existência é suportada pela teoria das cordas. Se você está se perguntando se eles acreditam que tais bolhas devem ser bastante estáveis, escrevendo que há uma forte indicação a favor da estabilidade dessas bolhas, com certeza. Mas o que é mais intrigante é que pode haver mais bolhas do que apenas a que tem no nosso universo, com cada uma delas carregando um universo diferente. Neste contexto, a cosmologia que vemos como observadores 4D surge como uma descrição eficaz de um objeto dinâmico embutido em um espaço dimensional mais elevado, ao invés de ser resultado de energia de vácuo. Mas isso não é o fim. Esta nova teoria também pode redefinir os buracos negros. O colapso gravitacional de pontos finais de cordas tetradimensionais resulta em uma solução de cordas pretas instáveis em 5 dimensões. Vamos ouvir o que você acha sobre o vasto universo na seção de comentários abaixo.